Eu estou no Cajuru, na Rua da Harmonia, e esse é o córrego do Jardim Natália. Nós estamos fazendo 500 metros de transposições e de galerias, para que não alargue mais esse pedaço da boca do mato do nosso querido Cajuru. É com alegria que eu vejo, depois da chuva copiosa do dia 8 de outubro, a água fluindo. Show enchente! Viva Curitiba!